Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, o ano se passou, meu Deus, ficou passou rápido, não é verdade? Estamos agora em 2022 e vamos recapitular aí. Eu quero mostrar pra vocês esse vídeo aqui, pra mostrar pra vocês os materiais, não só os que eu mais usei no ano passado, mas os que eu mais tava, assim, no final do ano usando, mais gostando de usar, mais, sabe, tudo, assim, que eram essenciais aqui pra minha vida. Então, eu separei 10, foi difícil, tá? Não quer dizer que eu não use outros, não quer dizer que os outros não são legais, tá bom? Já quero deixar isso bem claro. Mas esses aqui foram os materiais, assim, que até o final do ano, assim, eu já tava usando, tava gostando demais e fiz bastante arte com eles. Então, bora lá na lista. Geralmente, eu não iria colocar, mas eu acho que a gente tem que falar de papel, então usei muito, gente. Eu gosto muito dos papéis da Canção, mas esses aqui foram os papéis que, nossa, eu gastei demais esse ano, que foi o papel simples mesmo da Canção, esse aqui de 300 gramas. E o Monval usei demais também esse ano, que é um papel incrível, então ele já é um pouco mais acima, a plus aí, melhor do que esse aqui. Tem o Aquarelli também, que eu poderia ter colocado aqui na conta, pra gente poder ver, mas o Monval aqui, né? Ele é demais. Então, esse aqui foram os papéis que eu mais usei esse ano. Se a gente colocar também aquele de 180 gramas da Canção, que eu também uso bastante, mas esses aqui pra Aquarelli, eu usei bastantão esse ano. Então, ele aqui é da minha lista número 10. Comecei, eu não usei muita Aquarelli, eu usei, assim, talvez eu não tenha apostado pra vocês, mas eu treinei bastante Aquarelli aqui em casa. Fiquei treinando, fiz curso e tudo mais, assim, gosto bastante aqui, ó, vocês podem ver, a maioria dos desenhos que estão pendurados aqui foram feitos em aquarela. É um material que me surpreendeu muito, que eu recebi de presente esse ano, e eu amei, e é um material que eu uso direto, assim, pra fazer meus vídeos, vocês podem ver, são os pincéis aqui da Giotto. Então, eu coloquei ele aqui na lista número 9 dos meus materiais best aqui do ano passado, porque realmente foram uns pincéis que me surpreenderam. Eles são baratos, eles são da linha Taclo, então não são pincéis caros, e eu acho que o efeito que eles dão, eu consigo fazer arte muito, pra mim é muito mais fácil trabalhar com eles. Então, me surpreendeu muito, usei muito no ano passado, então ele tinha que estar na minha lista aqui. Número 9. Essa ordem aqui que eu tô fazendo, gente, não é uma ordem de melhores e piores, tá? É uma ordem só pra gente colocar aqui em números, mas tudo que tá aqui eu coloquei, eu usei, então não tem uma lista de qual é melhor e qual é pior, tá? Só pra ficar a dica aí pra vocês. Bom, outro material que também eu usei muito nesse ano que passou, e eu gostei muito, eu já usava canetas à base de nanquim, canetas que são a prova d'água, gosto bastante, mas esse ano eu experimentei mais essa marca aqui, porque eu usava de uma outra marca, que também era boa, mas eu usei muito as da marca Stedler, e eu gostei muito, muito mesmo. Eu falei pra vocês que essa daqui eu ganhei, mas essa daqui eu comprei, então usei bastante, tem muitas pontas, ó, essa daqui vem até um joguinho que eu comprei, ele vem com a lapiseira, então eu realmente adorei as pigment liners da Stedler, usei bastantão aqui pra fazer alguns desenhos. Antigamente eu usava muito pra contornar, agora eu, é, pra fazer o acabamento do desenho, agora eu uso só às vezes pra contornar o começo do desenho, e aí depois eu vou passando outras camadas de outros materiais, e aí até cobre vocês não conseguem ver, mas eu gosto muito das pigment liners da Stedler, eu gostei da precisão das canetas, e eu usei bastantão nesse ano que passou, então ela ficou aqui nos meus top 10 de materiais aqui que eu mais usei esse ano. E agora vamos pros materiais mesmo, assim, que, né, eu coloquei a mão na massa aqui, fiz bastante arte, então esse aqui, gente, giz gel, eu não peguei nem marca específica, porque o que que eu fiz? O giz gel eu acho que é um material muito versátil, assim, e além dele ser versátil, dá pra fazer muita arte legal com ele, eu gosto bastante, ele também é aquarela, e assim, o que ele é legal é que ele dá pra misturar todas as marcas, então geralmente quando eu uso um lápis de cor, eu não misturo marca, né, porque cada um tem uma qualidade diferente, então geralmente eu não misturo a marca, mas no giz gel você pode misturar todos que vocês tiverem aí, que dá pra ele agregar cor, misturar, que ele vai ficar bem legal. Então eu fiz várias artes com giz gel esse ano, vocês vão ver, vocês viram aqui no vídeo, nesse ano que passou, e eu realmente adorei, tanto é que eu misturei, eu deixei a caixa aqui de giz, pra ficar super fácil, de fácil acesso, pra eu usar, fazer acabamento, e eu acho que ele fica muito lindo, parece uma pintura mesmo de uma arte, assim, de tela, dá pra fazer em tela também, então realmente é um material que eu amei usar em 2021. Então esse aqui é o número 7, né, da minha lista. Bom, toda vez, vamos ao número 6, né, toda vez que eu faço, vocês sabem que eu adoro fazer minhas artes, minhas menininhas e tudo, depois que eu lancei o livro de colorir, então comecei a pintar bastante e usar muita técnica mista, e o material que eu usei muito foi caneta gel. E assim, tem várias canetas gel, branca também a gente usa bastante, mas essas aqui em específico, que eu até deixei aqui, porque eu penduro no meu carrinho, eu usei demais. São as canetas da Morandi, ó. Então eu já tenho aqui, eu não sei se eu deixei vídeo aqui no canal, mas eu comprei na Shopee esse ano, no ano passado, né, nesse ano que passou, e aí, é, essas canetas aqui, elas vieram em joguinhos de 12, acho que foi, foram, eu sei que aqui tem 4 joguinhos, acabou de destampar uma caneta. Ela tem uma pontinha muito fina, gente, ela é muito gostosa de usar, e ela passa em cima de lápis de couro, que eu acho legal, porque tem algumas canetas gel que não passam. Eu tenho outras que eu usei também, mas eu separei essas aqui, porque essas aqui, elas foram as que eu mais usei, mas eu usei também outras marcas, gosto bastante de usar caneta gel, então, as canetas gel fazem parte aqui da minha lista, do meu top materiais desse ano, do ano passado que eu usei. Vamos ao quinto da nossa lista, chegamos na metade, né? E, gente, como eu amo esse material, eu vou dar dicas aqui de qual material que é, porque eu sempre falo pra vocês que é um material incrível, é um material barato, um material que eu amo usar, e geralmente as pessoas não gostam tanto de usar, e eu fico assim, ah, chocada. Mas eu amo demais, e é o giz de cera. Então, aqui, eu separei o da Crayola, mas eu uso de qualquer marca que tiver, gente, e eu amo demais de cera. Então, eu separei, eu sempre falo pra vocês, eu separei esse aqui, porque eu comprei, e ele tem muitas cores, então por isso que eu gosto bastante dele, mas ele, pra mim, se compara a tantas marcas que vende no Brasil, que dá pra usar, dá pra fazer muitas artes incríveis. Então, eu adoro trabalhar com giz de cera, adoro mesmo, acho o material maravilhoso. Então, ele fez muito parte desse ano que passou pra mim, fiz muita arte com ele, brinquei com a minha filha, com ele demais. Então, pra mim, esse é um material incrível, e ele tinha que estar na lista aqui, top 5 também, dos meus materiais. Vamos ao top 4. Então, eu escolhi aqui, pra finalizar, uma aquarela, depois eu vou falar os outros. Mas aí, eu escolhi uma aquarela pra finalizar. Então, eu tenho várias aquarelas, vocês sempre perguntam qual aquarela que você gosta mais, tal. Eu gosto de muitas aquarelas, assim, e também vai depender do bolso, né, de cada um. Mas esse ano que passou, gente, as minhas queridinhas foram as aquarelas da White Nights. Então, realmente, eu peguei uma promoção na Black Friday, que eu contei pra vocês. Então, aqui, eu consegui comprar, olha, eu separei, o que que eu fiz? Eu acabei comprando outro jogo, eu tinha um de 36. Então, aqui, eu separei por cores vermelhos, amarelos, rosas e os pastel. E essa outra aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Eu ainda não fiz um vídeo mostrando pra vocês as aquarelas e tudo, mas ele ainda vai sair, gente, tenha fé. E aqui, ó, foram as cores que eu fui comprando à parte. Então, tá vendo aqui, tem azuis, marrons, tons pastel também, e o preto que já tinha vindo, e os verdes. Então, eu separei assim, né, nessas duas palhetas. Mas eu também tenho aquele joguinho landscape, o botanicals. Então, assim, realmente, foi uma aquarela que me surpreendeu, o fato dela ser profissional, ela ser maravilhosa, ela ter um preço que eu acho que se assemelha ao estudante, por exemplo, da Cotman, da Van Gogh. Então, usei bastante ela esse ano pra treinar, pra me... pra eu melhorar, né, na aquarela, pra eu entender mais o processo de aquarela. Então, realmente, elas... essas foram as aquarelas queridinhas desse ano. Não que eu não goste das outras, pelo amor, hein, já falei pra vocês. E, assim, todo o material é maravilhoso. Mas essas aqui desse ano, que passou, foram as minhas... o meu material, assim, que... meu top mesmo. Então, elas tinham que entrar aqui no número 4. E aí, no meu número 3, então chegamos ao top 3 aqui das paradas. E aí, o que eu uso, gente? Sempre eu fazer arte, mesmo que eu use aquarela, né? Então, assim, um material tá sempre agregado ao outro. Quando eu faço uma arte e eu uso aquarela, então vem o papel, vem o pincel, e aí vem a caneta gel, que eu já mostrei pra vocês. Vem uma Pig Bench Liner aqui, que eu uso pra fazer o contorno. E aí, gente, eu sempre finalizo, dou um retoquezinho com lápis de cor. Então, por isso que o lápis de cor tá no 3 e não no... tá antes da aquarela, aqui no meu top. E não por ser melhor, e sim porque é o que eu uso mais. E o lápis de cor que eu mais usei esse ano foi esse aqui, gente. Eu usei demais o lápis de cor da Arteza. Eu gostei tanto que eu comprei a caixa de 120, acho que é. Mas como eu abri a de 72, então eu tô usando a de 72 aqui. Vocês podem ver que os marrons são os que eu mais uso. Então, aqui, esse marrom aqui, eu uso bastante, porque ele tá menor. Então, os rosas aqui também, azuis. Então, a gente consegue ver que eu usei bastante. É que eu economizo pra apontar, mas eu uso muito pra fazer detalhe. Então, eu usei... esses lápis aqui foram os meus queridinhos desse ano. Eu sei que vocês também... é mais difícil de encontrar no Brasil da Arteza. Não vende no Brasil, então a gente tem que pedir pra alguém trazer de fora. Mas eu usei também muito os lápis de cor da Lira, que eu ganhei da amiga Rosiclé aqui do canal. Obrigada, Rosi. E eu usei bastante os lápis de cor da Lira Groove. Amei também, muito mesmo. Então, da linha escolar foram os lápis que eu mais usei. E da linha, assim, mais profissional foram os lápis da Arteza. Então, pra fazer acabamento, pra misturar aqui nas minhas artes com aquarela, usei muito esses lápis, tá bom? E aí, gente, quando eu fui finalizar aqui pros dois mais usados, eu fiquei chocada. Porque era um material que eu não usava muito, né? E como eu usei esse ano? Chocada, arrasada. Porque depois eu vou explicar porque ficou alguns fora da lista. E aí, por isso que eu fiquei chocada com esse aqui. Gente, eu usei muito canetinha. Né? Eu usei demais a canetinha. E essa canetinha aqui, que é a canetinha da Stadler. É... Eu amo essas canetinhas. Inclusive, eu tenho aqui um jogo de 120 que eu ainda não abri. Abafo caso. Porque eu tô usando as de 72. Foi o mesmo esquema dos lápis de cor, né? Eu comprei a de 120. Sim, tem outras cores lindas e maravilhosas. Mas eu tô usando essas aqui pra gastar, pra usar. E aí, a hora que acabar, a gente vai e troca, né? A gente tem que usar o material também. Então, essa canetinha da Stadler, ela é muito bacana. Porque ela tem a ponta bem fininha de um lado. E a ponta cônica. Então, essa ponta cônica eu gosto muito pra usar pra pintar, pra fazer preenchimento. E sempre que eu vou pintar, por exemplo, o livro de colorir. Vou pegar aqui o meu livro aqui. Ai, meu Deus doente meu livro. Então, toda vez que eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu livro. A base deles aqui, dessas pinturas, são feitas... Opa, fei essa daqui também. A base dessas pinturas aqui, são feitas com essas canetinhas. Então, eu uso canetinha. Ou então, eu uso as estabilos. Eu também poderia ter colocado essas estabilos aqui como top. Porque eu também usei bastante. Mas, na questão canetinha, essas aqui foram realmente as que eu mais usei. Então, pra preencher o livro aqui, eu usei demais pra fazer o fundo. E depois, eu passei os lápis de cor em cima. Então, acho que as canetinhas, eu usei muito mesmo esse ano. Quer ver, ó? Aqui também, eu usei bastante, ó. Então, todo desenho que eu pintei aqui no meu livro de colorir, eu usei a canetinha como base. Então, elas estão aqui como top número 2 aqui da minha lista. Acho que um dos materiais que eu mais usei esse ano que passou. E chegamos a um. Gente, eu quero deixar bem claro que não é o meu preferido. Da lista dos preferidos, e sim, dos mais usados. O material que eu mais usei, gente, é a posca. É impressionante. Todo trabalho que eu faço, todo trabalho que eu faço, acho que vai 90%. Essa borboleta eu não usei. Mas, 90% do trabalho que eu faço, eu uso guache, eu uso aquarela, giz. Você, ela é universal. A gente consegue fazer o acabamento com a posca em cima. Você consegue usar em cima do giz gel, em cima da canetinha. Você consegue usar em cima, por exemplo, aqui. Eu só não usei porque eu não quis. Mas, se você quiser usar em cima do quadro, num tecido, a posca você pode usar em cima de tudo. E eu gosto dela porque eu faço o acabamento final. Então, essas... Eu tenho essas poscas coloridas, mas eu não vou negar que as mais usadas, inclusive as mais destruídas e detonadas, são as poscas brancas. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma colorida. Olha que lindo o corpinho dela. Todo lindo. Agora, olha o estado da branca, né? Não dá nem pra ver mais o nome das pobres, coitada. Mas, acontece que eu uso mais. Não é pela marca em si e sim o que ela faz. Por ser uma caneta acrílica, uma caneta que eu possa... Ela é mais fácil de usar do que se eu fosse usar uma tinta que eu tivesse que pegar num pincelzinho e ficasse aplicando. Então, ela é muito versátil e muito fácil, né? Portátil também. Eu só pegar e ficar aplicando onde eu quero pra fazer os acabamentos finais. E eu uso as coloridas também. No meu livro aqui de colorir, ó... Vamos pegar aqui onde eu fiz as bolhas. Cadê? Então, aqui na minha menininha, que eu fiz algumas bolhas, tá vendo? Então, todo esse acabamento branco aqui das bolhas coloridas, eu fiz com a posca. Então, a posca realmente, pra mim, é um material coringa e foi um material que eu usei praticamente em 99,9% de todos os trabalhos que eu fiz esse ano, que passou. E acho que essa daqui, há pouquíssimos materiais, assim, que eu queria mostrar pra vocês só como usar o material da marca em si. Eu não usei um acabamento de luz branca que eu fiz com a posca. Então, quase todos os materiais eu uso ela. Então, é isso, gente. Essa foi a listagem. A minha mesa aqui, que vocês não estão vendo, vocês só estão me vendo, mas a mesa aqui tá uma coisa, um caos total com os materiais. Ficaram alguns materiais de fora. Tipo, guache. Eu usei muita guache esse ano. Mas eu achei que entre os giz, o giz gel, entre os 10, a guache não dava pra colocar ainda no top, tá? Mas eu usei bastante esse ano também. Então, pode ser que o ano que vem ela entre... Quer dizer, quando eu fizer a lista no próximo ano, a lista desse ano de 2022, pode ser que ela entre, entenderam, né? E também outro material que eu... Gente, eu fiquei chocada. Sabe o material que eu não usei muito esse ano? Quando eu fui fazer a listagem de canetinhas, se eu pegasse uns anos, assim, atrás, canetinha eu nem usava. E o que eu usava muito era, ó, tá vendo esse desenho que tá bem aqui escondidinho? Eram os marcadores, gente. Eu usava muito marcador à base de álcool. E esse ano que passou, eu usei muito pouco. 2021 usei pouco marcador. Tem alguns vídeos de marcadores e tal. Usei na maratona aqui, ó, tem um na maratona, mas não foi expressivo. Não enchi meu caderninho, meus sketchbooks de... Eu enchi mais com gouache do que com marcadores. Então, realmente, ele não pode ficar nos meus tops, apesar de eu amar os marcadores, tá, gente? Fica a dica aí que eu amo usar marcador à base de álcool. Então, é legal fazer essa retrospectiva aí, porque aí eu começo a ver o que eu parei de usar. Tipo, giz pastel eu não usei muito, oleoso, seco, então nem se fala. Então, eu começo a ver os materiais aí que eu não usei tanto esse ano. Eu falo, não, vou começar a usar agora, né? Em 2022, vou começar a usar. Então, deixa aí nos comentários qual material aí vocês usaram mais. Gostaria de saber que vocês usaram mais no ano passado. E quais vocês querem que eu use. Deixa aí nos comentários qual que vocês querem que eu use mais esse ano, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Eu gostei muito de fazer essa retrospectiva. E também, depois da próxima vez, eu vou fazer uma retrospectiva aí, mostrando um pouco os esquetes, né? Que vocês gostam de ver os desenhos que eu fiz. Porque tem muito desenho que eu faço, gente, que eu não posto. Eu acabo esquecendo de postar. Eu faço mesmo pelo prazer de desenhar. Então, eu não faço pra ficar postando, sabe? Apesar de eu gostar. Não é que o desenho ficou feio, ou que eu não acho digno de postagem. É que às vezes eu esqueço mesmo de postar. Eu gosto muito de ficar desenhando e treinando. Então, tem muita arte que eu fiz aqui que eu não postei. Mas aí, eu vou fazer aqui, pegar meus esquetes e mostrar pra vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada, gente. Faz aí uma retrospectiva pra vocês. Pensa quais materiais vocês usaram mais. É legal, é uma reflexão interessante. Pra vocês poderem ver também os materiais que estão guardados. E que vocês não estão usando pra vocês usarem, tá bom? Bom ano novo aí pra vocês, tá bom? E vamos fazer muita arte e usar muito material aí que a gente tem, tá bom? E fazer bastante arte divertida. Então, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo se você gostou. E tchau, tchau!